Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Erja Online. Se você quiser entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para tv.erja.hotmail.com Então vamos às notícias. E os estudantes já podem ficar mais tranquilos. Há três dias da prova do Enem, o Estudo Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, decidiu nesta terça-feira remanejar para a cidade de origem os estudantes que tinham sido escalados para realizar o Enem em outros municípios. Para que o remanejamento seja feito, é preciso solicitar a troca enviando mensagem para o e-mail. Fale conosco, arroba inep.gov.br, até meio-dia de quinta-feira. E ainda de acordo com a assessoria de imprensa do INEP, a confirmação sobre o novo local de prova será enviada por e-mail até sexta-feira, véspera do Enem. O candidato que informou o número de celular no lado da inscrição receberá a confirmação via SMS. Bom, hoje é quarta-feira, dia de Passão da Bola. Confira. Sexta-feira será a data de divulgação da sede das Olimpíadas de 2016. E como todos já sabem, o Rio é uma das cidades favoritas. Porém, segundo José Maria Odriozola, vice-presidente do Comitê Olímpico da Espanha, o Rio tem a pior candidatura entre as quatro finalistas. Isso causou grande indignação entre os brasileiros, que já enviaram até uma queixa formal atual, Comitê Olímpico Internacional. Enquanto isso, todos estão na expectativa pelo resultado. E a Prefeitura promete uma grande festa em Copacabona, nesta sexta-feira. E hoje está sendo realizado aqui na UAS o segundo seminário de capacitação para gestores e profissionais de instituições de longa permanência para idosos, limites e possibilidades de atendimento profissional ao idoso. O evento busca promover o maior entendimento da realidade dos idosos no Brasil, principalmente aos profissionais da área de saúde. A série de debates e palestras acontece das oito às cinco da tarde, no Auditório 13, no primeiro andar do pavilhão João Lira Filho. E é organizado pela coordenação de projetos de extensão da UNED. E no computador, Romulo Medinas com outras informações. O programa de pós-graduação do Instituto de Letras promove a partir de hoje, até o dia 3 de outubro, o décimo Fórum de Estudos Linguísticos da UERJ, a se realizar a perdão no Teatro Auditório Costa Filho e no próprio Instituto. Entre outros temas, serão discutidas este ano estratégias de ensino e de pesquisa em língua portuguesa, concebida como fator de interação social e como expressão de cultura. O evento será constituído de minicursos, conferências, mesas redondas e palestras, que contarão com a participação de conceituados pesquisadores de diversas instituições brasileiras e da Universidade de Lisboa. Mais informações no site da UERJ. É com vocês. Obrigada, Romulo. E o Senado aprovou um projeto para impedir que um estudante ocupe simultaneamente duas vagas em universidades públicas. A medida, segundo os senadores, quer evitar a ansiosidade de vagas. De acordo com reitores ouvidos pelo relator do projeto na comissão, Augusto Botelho, os alunos geralmente concluem somente um dos cursos e, além disso, algumas universidades já impedem a matrícula em duplicidade. Isso aí. O texto que passou na Comissão de Educação da Casa na última terça-feira segue para a sanção do presidente Lula. E assim fica por aqui mais uma edição do telejornal UERJ Online. Mas, como sempre, não deixe de existir o nosso blog, que é blog da TV UERJ.blogspot.com. E nos siga no Twitter, arroba TV UERJ Online. E até uma próxima conexão. Até lá.